4, 4, 3, 2, 1, legaliza! Legaliza, legaliza, legaliza! Legaliza, legaliza, legaliza! Para minha filha, ela é uma criança com deficiência, tem 5 anos, e epilepsia refratária. Ela faz tratamento desde menos de um ano de idade. Então são muitos anos já com uma qualidade de vida que não tem igual. É incomparável como ela era antes da cannabis e depois. A guerra às drogas hoje no Brasil é usada como a principal justificativa para o Estado encarcerar, assassinar, controlar a população. A gente sabe qual é o setor da população que é alvo dessa guerra. São as pessoas pobres, negras, periféricas. Então essa é a importância da nossa manifestação hoje. Olá! Pronto?